Quando me apaixono, capítulo 60. Depois de admitir que é a bonita, Roberta conta que Rafael lhe enviou uma carta terminando o relacionamento. Renata conta que Rafael recebeu uma carta onde ela terminava o compromisso. Roberta nega ter escrito a carta e Rafael também não pode ter escrito a carta que ela recebeu porque foi inscrita no dia de sua morte. Renata procura Jerônimo e diz ter a prova de que Roberta não é assassina de Rafael. Por um momento, Josefina sente remorso ao ver a filha presa por um crime que ela cometeu. Gustavo continua pedindo uma grande soma de dinheiro a Josefina para lhe entregar o documento que prova que Renata é filha de Regina e Roberto e também a certidão verdadeira de Renata. E agora vamos para o nosso vídeo extra. Tente adivinhar quem é o personagem da novela que aparece no quebra-cabeça. O tempo acabou. Agora vamos para o resultado. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo.